E aí, belezinha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual preço você acha que é justo pra se pagar por um produto digital aqui no Brasil? Vamos deixar essa pergunta um pouquinho mais específica pro nosso nicho aqui. Se você tá aqui é porque você gosta de games e especificamente Metal Gear Solid, né? Eu espero que você goste de Metal Gear Solid, hein? Senão pode ir embora. Tô brincando. Mas falando sério mesmo, os jogos lançados aqui no Brasil são vendidos por volta de 300 a 350 reais. Isso é muito, mas muito dinheiro mesmo. O salário mínimo atual aqui é de 1.412 pra gente ter uma ideia aí do quanto isso leva embora do nosso suadinho dinheirinho. E qual jogo na realidade faz de uso a esse valor? Eu só espero do fundo do meu coração que não surja mais nenhum imposto dos quintos dos infernos da imaginação do pessoal lá de Brasília. Pelo amor de Deus, a gente já paga bastante. Quando 300 reais se torna um valor justo pra se pagar por um jogo de videogame? O jogo precisa ter centenas de horas de duração, cheio de sidequests super interessantes pra se fazer, vários NPCs com inteligência artificial incrível e muitos diálogos profundos? Ou será que ele só precisa ter gráficos bonitos, daqueles que vira benchmark de placa de vídeo e aparece no showcase de tecnologia da Nvidia? Sei lá, jogo single player com gráfico não tão bom assim, mas uma jogabilidade interessante, uma história que te prende, isso daí já é o suficiente pra pagar esse valor? O Steel Pipe aqui, ele dói mais do que um pedaço de madeira com prego na ponta? Só tem um jeito de descobrir. Bom, puxa uma cadeira aí e senta no chão, vamos conversar sobre isso. Quero saber o seu ponto de vista aí nos comentários. Tudo que eu digo só vale pra minha perspectiva, tá bom? Se você se identificar, pode se manifestar aí nos comentários, se discordar também. Eu vou ler todos os comentários, beleza? O que me fez refletir sobre isso foi o vídeo que eu fiz sobre Silent Hill 2 Remake, que apesar de estar em desenvolvimento, a Konami resolveu mostrar uma maquete do que é o jogo praticamente, claramente tá cru ainda. Olha, pode ser que tenha sido intencional pra fazer com que o jogo seja comentado por toda parte. Se for, funcionou. Mas se não for, a Konami precisa contratar uma equipe de marketing, urgente. Eu resolvi ignorar os problemas mostrados no trailer, já que todos os youtubers já tinham reparado neles. Eu decidi falar somente sobre o que eu espero do remake em relação ao Silent Hill 2 original. E não em relação ao remake de outro jogo, que apesar de ser outro survival horror, né? Tem diferenças gritantes de narrativa, atmosfera e etc. Mas se tratando desses remakes, apesar de diferentes, ambos compartilham do mesmo sistema de câmera e tiro. Mas de resto, são bem diferentes. E eu conheço pessoas que acham que Silent Hill é um Resident Evil com esquizofrenia. Eu já ouvi essa frase. Então por que não fazer um vídeo diferente do que todo mundo tá falando e conversar sobre as diferenças entre eles? Tudo bem que pode ser que eu tenha exagerado um pouquinho na thumb no título ali, mas fazer o que? Estamos na internet e é necessário chamar a atenção de alguma forma, né? Tudo que tá na thumb está no vídeo, apesar de faltar a resposta pra pergunta que tá no título, né? Pra quem não viu o vídeo inteiro, a culpa é da Konami. O marketing tá horrível, ou genial, dependendo do ponto de vista. Beleza, mas o que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje? É o seguinte, as coisas que mais comentaram nesse vídeo, além de frases que terminam em pano, como se eu ganhasse alguma coisa passando pano pra isso, foi sobre o jogo custar 300 reais. E por isso ele teria que atender ao padrão da geração atual, já que parece mais um jogo de Playstation 3 mal acabado e de animações duras. Que não é mentira, né? O que eu acho estranho é ninguém ter parado pra pensar que as animações do jogo estão tão duras, mas tão duras, que eu duvido muito que duas empresas multimilionárias, subsidiando ali um estúdio pra poder produzir algo, não teria condições de pagar alguém pra fazer animações melhores do que aquelas. Então, das duas umas, eu pensei, né? Eu falei, pô, ou o pessoal usou animações que estão ali só de placeholder, né? Eles vão substituir por animações, aquelas que é só pro jogo rodar, pra ter uma animação, depois eles trocam. Ou eles deixaram assim, de propósito, né? Afim de preservar o feeling do jogo original, em vista que o James é duraço, mesmo no Playstation 2. No Playstation 2 já tinha condição de fazer animações melhores do que aquela, tá bom? Talvez não fosse o caso da Konami da época, mas estamos em 2024. Eu duvido que eles não consigam. Então, eu botei na balança, eu pensei, pô, só pode ser de propósito, né? Mas beleza, eu, particularmente, acho exagerado dizer que o jogo parece um jogo de Playstation 3. Ele carrega, sim, elementos como os Quick Time Events, que foram bem presentes na sétima geração. As animações, nitidamente, sem polimento algum ainda. O som do jogo também, parece aqueles que eles usam como preset, só pra segurar o lugar do tiro ali, até o verdadeiro som de tiro que eles vão usar no jogo final ficar pronto. Ou pode ser uma questão de mixagem, eu não sei. Eu não vou bater o martelo e dizer que é uma coisa ou é outra. Eu não tô fazendo parte do desenvolvimento, então, simplesmente, não faço ideia do que tá acontecendo lá. O Mike tá escroto, tá escroto. Não deveria ter sido exposto desse jeito pro público, né? Mas a Konami, aí, com o marketing genial dela, sabe o que faz. Aí vem o questionamento, né? Pagar 300 molusco nisso, em pleno 2024, no meio da nona geração, é inaceitável, certo? Pra mim, depende. Por dois motivos. O primeiro motivo é o fato da nossa moeda ser atrelada ao dólar. E o preço de tudo flutuar de acordo com os acertos e cagadas que o governo faz, tira de certo modo a relevância desse argumento aí. Eu acho caro 300 reais em qualquer jogo de videogame. Pra mim, nenhum meio de entretenimento digital deveria custar tão caro. Gostaria eu que a economia melhorasse, ao ponto de poder escolher um jogo sem me prender a milhões de motivos plausíveis pra me convencer de que aquilo vale a pena. Ou não vale a pena me apertar o mês inteiro com um rombo nos cofres de casa pra eu poder me divertir um pouco com Silent Hill 2 Remake, que parece ser um jogo de Playstation 3. Ou até mesmo um Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Eu mesmo já usei muito esse argumento de tal coisa não vale esse preço, tal jogo não vale 300 reais. E eu fiquei pensando, por causa desse vídeo, eu falei, pô cara, eu acho que eu estava usando um argumento não tão bom assim. Porque eu pensei, e se estivéssemos em uma realidade paralela, onde a nação aprendeu a escolher seus líderes, e apesar de serem todos ladrões mesmo assim, roubam bem menos e gozam menos com o pau do povo, assim não seria mais necessário ter uma carga tributária absurda nesse universo que a gente acabou de criar de fantasia. Os jogos de videogames custam 60 reais, e o salário mínimo é uns 2 mil. Não sei você, mas eu compraria Silent Hill 2 Remake e o Master Collection só pra matar a curiosidade. Eu compraria ambos só pra ter a minha experiência com o jogo e constatar por conta própria de que ficou mesmo uma bosta. Ou se valeu pagar os 60 conto por algumas horas ali de diversão. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo seria o fator sentimental. Quando a gente é fã assíduo de algo, o nosso cérebro não calcula muito bem o preço das coisas. Se as condições forem favoráveis pra esse tipo de pessoa, vai valer a pena pagar os 300 reais, ou até mais se for aquelas edições de colecionador que custam um rim e ainda assim vendem. Em resumo, não é que tal coisa vale a pena e tal preço é muito caro. É eu que sou pobre. Recentemente lançou aí, por exemplo, o Esquadrão Suicida. Ele atende aos requisitos pra ser considerado um jogo da nova geração, e pelas análises que eu vi, a história não é tão ruim assim. Não é incrível, mas não é ruim. Mas a Rocksteady errou naquilo que mais faz um game valer o preço. A diversão e a emoção. Pra mim, algo que não cumpre com a sua função primordial não vale nem os 60 reais desse nosso universo paralelo semi-perfeito que a gente inventou. Eu espero que esses remakes venham bons, tragam de volta aqueles que nós não vemos há tantos anos. Um remake jamais vai nos fazer sentir de novo o que nós sentimos jogando o original pela primeira vez. Mas eu quero dar espaço pra sentir coisas novas com as velhas histórias. Mesmo que seja a raiva da Konami se ela fizer alguma merda. Assim como Resident Evil 3, não foi um remake lá tão bom assim. Não foi o remake que muitos queriam. Mas serviu de ponte pro remake do 4, que fez tanto sucesso. Fora o remake do 2, né? Que foi um acerto aí logo de primeira. Com suas ressalvas, mas foi um acerto logo de primeira. Que bom que a Capcom não cancelou os projetos depois do 3, né? Porque todo mundo criticou e tudo mais. Eles também fizeram por onde, faltou algumas coisas aí. E é desse jeito que eu tô encarando esses remakes. São as franquias que eu gosto muito, mas os originais não vão desaparecer porque eles fizeram remakes. Vão continuar aí. Se forem uma bosta, eu vou voltar e vou continuar fazendo live, jogando os clássicos e deixar o remake de lado. Provavelmente isso daí vai fazer com que as vendas sejam ruins e eles desistam de continuar com os projetos. Porque se trata de Konami. Sim, pode ser que sim. Mas aí é aquela coisa que entra, né? Aquela coisa que entra. Essa frase ficou estranha. Aí é aquela situação. Nós não podemos também jogar o nosso dinheiro no lixo. Porque a situação hipotética aqui simulada nesse vídeo simplesmente não existe no Brasil. Eu queria agradecer aqui aos membros do ART. Arthur Westfall, Zé Martins, Kojima Diniz, Árvore XD, Charvalho. O Dani, o Pep, o Vinícius Gomes e o ThrashtepBR. Muito obrigado por apoiar esse projeto aqui que eu tô fazendo com todo carinho do mundo. Quero muito que ele dê certo e eu possa me focar nele e trabalhar só com ele no futuro, cara. Esse é o meu objetivo. Nem que eu morra, mas eu vou chegar lá. Se você gosta desse canal, se você gosta do jeito que eu falo as coisas aqui que eu converso com vocês, sugiro que você entre no canal porque tem outros vídeos aqui também pra você assistir. E você assistindo outros vídeos depois desse, o YouTube me recomenda mais e mais pra você. Aproveita e deixa o like e se inscreve também pra não perder nada que tá rolando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Se dar opinião pública não vira crime. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveita e Legendas por Quintena Coelho Aproveita e Legendas por Quintena Coelho